Tira essa vida de mim Tira essa vida de mim Tira esse gol de minha flor Para o meu amor A felicidade é superior Tira dos meus sonhos A imagem dela Me tira o desejo De estar com ela Apagadamente Fazer diferente A gente Tira essa Mulher do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Veja minha boca Que ela beijou Chegando Chegando De ninguém Jamais Chegando Chegando Tira ela de mim Que ela beijou Que ela beijou Chegando Obrigado.